Em 2012, a Guerra das Malvinas completa 30 anos, mas a soberania das ilhas parece ainda não estar definida. Para conversar conosco sobre esse assunto, está aqui o jornalista, escritor e militante político Jorge Altamira. Para início de conversa e também para contextualizar, o que foi a Guerra das Malvinas? Para afirmar a soberania nacional da Argentina nas ilhas. As ilhas tinham uma pequena população inglesa e quero acrescentar que as ilhas se encontram a uns 500 quilômetros do território argentino e a uns 17 mil quilômetros da Grã-Bretanha. Então, isso gerou um conflito armado entre a Grã-Bretanha e a Argentina. Efetivamente, o conflito começou no dia da ocupação, porque tinha uma guarnição militar inglesa na ilha principal. Mas, ao tempo, por volta de meados de maio, o governo britânico viu uma frota muito poderosa, incluindo armas nucleares, cargas nucleares, para combatir contra a força aérea e o exército argentino. Hoje em dia, a população que vive nas ilhas das Malvinas é, em grande parte, britânica, né? Não, na verdade, não é que eles sejam britânicos. A partir da guerra, a Grã-Bretanha otorgou a eles a cidadania britânica. Eles são, a partir desse momento, britânicos. As ilhas e a população das ilhas sempre foi colônia da Grã-Bretanha desde o ano 1833. Quando eles ocuparam as ilhas, expulsaram ao governador, nomeado pelo governo argentino da época, que se chamava Vernet. Quer dizer que elas não foram sempre britânicas. Houve uma disputa durante muito tempo e, finalmente, no ano 1833, ocuparam e reivindicam essa ocupação como sendo a base da soberania britânica. O senhor começou cedo na militância política, no movimento operário. O que a guerra refletiu na economia da Argentina e também nos trabalhadores? Bom, veja, a guerra durou muito pouco. Do começo, no 2 de abril, e ela acabou desde junho. Quer dizer que foram dois meses. Não alcançou no momento para ter um impacto econômico. Mas a derrota da Argentina, sim, causou um impacto econômico muito forte, uma grande inflação, uma derrubada dos preços dos imóveis, da moeda argentina, e uma dificuldade ainda maior para o pagamento da dívida externa da Argentina, que já era avultada naquela época. Portanto, essa derrota implicou para a Argentina o ingresso em um período de crise econômica que acabaria por volta do ano 85, 86, mas que retornou aos poucos. E a Argentina vive em uma constante situação de instabilidade econômica. E o que isso afetou com relação aos trabalhadores? Bom, no período de grande inflação, os trabalhadores vieram avalados os salários, agravados pelo fato que, durante a ditadura militar, não existia a liberdade de organização sindical, nem existiam as possibilidades de negociação coletiva entre os operários e os patrões, ou os empresários, das condições de salário e de trabalho. Então, isso agravou considerablemente. E explica por que, a partir desse momento, tem um surto de lutas operárias que vão se acrescentando e que vão permitindo um desenvolvimento também político das organizações da esquerda, organizações combativas. Esse tem sido um dos resultados. Mas a derrota da Argentina agravou a dependência da Argentina dos bancos internacionais. Essa foi uma das consequências maiores. E a escravidão, se é possível falar desse jeito, a escravidão financeira da Argentina se acrescentou em forma impressionante nos anos subsiguintes. Por que se reacendeu essa questão da negociação da soberania das ilhas? Veja, é um tema muito interessante, porque as pessoas que estão assistindo a essa entrevista perguntam, bom, tem que morrer gente por causa de umas ilhas que ficam no meio do Atlântico Sul. Eu imagino que esse seja o pensamento, esse seja a reflexão dos cidadãos e das cidadãs. O problema é que, ao redor das ilhas, como tem acontecido aqui no Brasil, na Bacia de Santos, tem importantes jacimentos petrolíferos. Quem dominar as ilhas também vai dominar recursos que, neste momento, tem um valor enorme no mercado internacional. Se a Gran Bretanha mantém o controle, a consequência sobre a Argentina será que a pressão política de uma potência estrangeira sobre o território argentino vai ser enorme. Por quê? Porque qual é a base de fornecimento dessas ilhas? O território argentino. Tem que ir para o hospital, tem que ir para a Argentina. Precisa de urgência. Imagina fazer uma viagem de 17 mil quilômetros para questões menores. Tem que ser uma viagem de importância estratégica fantástica. A colaboração da Argentina com as ilhas seria uma poupança econômica fantástica. Então, quem ocupar as ilhas, a potência estrangeira, quem ocupar as ilhas vai procurar que a Argentina colabore e vai ter condições para fazer essa pressão pelos grandes ganhos que a produção petrolífera daria nessa região. E a Argentina, na verdade, reclama a soberania porque tem a intenção, os governos argentinos têm a intenção de partilhar esse negócio. Não é que quer guardar para ele. E partilhar como parceiro menor, não como parceiro principal. Então, em definitiva, uma grande disputa econômica com desdobramentos políticos e, na minha opinião, vai jogar um papel importante na evolução política do governo atual na Argentina e da crise política na Argentina em geral. Que medidas que o governo argentino está tomando para pressionar o governo britânico a aceitar negociar? Veja, a principal, bom, tem várias. Um delas é que as Nações Unidas estão pedindo para a Grã-Bretanha e a Argentina sentar na mesa a negociar. Então, cada ano, a Argentina vai às Nações Unidas e tem o mesmo espetáculo, o pessoal lá vota pela negociação, a Grã-Bretanha não se interessa e continua. Uma outra medida é que os países da Unasur, a União dos países do Sul, da América do Sul, com o Brasil como o principal animador dessa aliança, e ainda a maioria ou todos os países da América Latina, têm chegado a um acordo de não permitir que barcos com bandeira das Malvinas, que os ingleses falam Falklands, barcos com bandeira de Falklands, possam entrar nos portos americanos, da América do Sul. Isso é uma medida menor, porque, bom, podem entrar com bandeira de outros países, da mesma Grã-Bretanha. Bem que, faz uns dias, um barco militar, um porta-avion, bom, não lembro exatamente a natureza dessa missão britânica, procurou ingressar no porto de Calhão, no Peru, e finalmente o governo não permitiu. Mas essas medidas não têm importância. O governo argentino não tem medios nem capacidade para pressionar a Grã-Bretanha, essa é a verdade, não tem essas condições. O único que tem é a evidência de que para os grandes grupos econômicos que querem explorar o petróleo, o gás, as riquezas, os recursos que estão nas Malvinas, seria muito conveniente uma colaboração da Argentina. Então a negociação é quanto vai pagar a Grã-Bretanha para obter essa colaboração. Na minha opinião, o que a Argentina está... A Argentina quer dizer o governo da Argentina, a classe social que dirige a economia do país, está procurando um reconhecimento, não imediato, não logo, mas um tempo da soberania, e a troca seria um direito à perpetuidade, para que as grandes companhias, principalmente britânicas, Shell, British Petroleum, e possam explorar sem nem empecilho nenhum as riquezas que estão no archipiélago na região. Que rumo o senhor acha que essa questão da soberania das ilhas vai tomar daqui para frente? Bom, no momento tem essa tensão por causa do aniversário, mas eu não excluo uma reviravolta completa da situação. Por quê? Porque os políticos da América Latina gritam, fazem gestos, mexem muito, mas nas costas sempre estão negociando uma saída que é o contrário daquilo que eles dizem. E eu só duvido que o governo atual pretenda, ou creia, ou acredite que vai conseguir uma soberania, e está procurando um acordo com o governo americano, Obama, para persuadir a Grã-Bretanha a uma negociação que a Grã-Bretanha já fez. No caso da China, quando reconheceu que Hong Kong é da China, mas o que ela obtém troca é enorme. Que Hong Kong, do ponto de vista social e econômico, é uma ilha capitalista dominada por o capital internacional, e o governo chinês acertou essas condições. Se um governo tão poderoso como o governo da China aceitou essas condições, que, a meu ver, são gravíssimas, os governos argentinos aceitariam uma gorjeta bastante inferior àquela dos chinês. Então nós podemos dizer que há sim uma possibilidade de o governo britânico ceder, talvez, as negociações? Ah, eu acho que sim, mas tem uma parcela importante do capital inglês que está pedindo isso. Na verdade, na época da guerra, nos meses, anos prévios da guerra, já essas negociações existiam, porque a Grã-Bretanha tinha vontade, mas a vontade de quê? De entregar essa soberania daqui a 20 anos, 30 anos, uma promessa, a câmbio de uma seguridade de exploração econômica, onde a Argentina ficaria como a proprietária formal, mas quem moraria naquela vivenda não seria o proprietário soberano, mas aquele que tem a força econômica para fazer a exploração petrolífera. Se a Argentina chega a um acordo desse tipo, o que ela vai ter? Vai ter ingressos fiscais, e esses ingressos fiscais servirão para preencher ou para chegar ao déficit orçamentário permanente da Argentina, e as ambições nacionais das classes dirigentes de nossos países não passam daí. Esse patriotismo que a gente aprende na escola, etc., é completamente alheio à cabeça dos governos. Eles só procuram algum ingresso fiscal, sair de uma situação, fazer um negócio, e depois disso, chamam, temos reconquistado a independência nacional. Abertura 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 Abertura